A paz do Senhor Jesus, eu sou Antônia Santana, um bom dia a todos, estou aqui para mais uma palavra nesse dia de hoje, para a nossa meditação, para você que está triste, para você que está desanimado, para você que está vivendo tempos difíceis na sua vida, é a palavra do Senhor, aqui em Eclesiastes 3, versículo 1º diz, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, irmãos, aqui a palavra do Senhor nos fala, que tudo tem o seu tempo, talvez você está em uma situação que você acha que não vai ter fim, que não vai mudar, mas aqui o Senhor está nos falando que tudo tem o seu tempo, e creia tão somente que esse tempo de angústia, esse tempo de tristeza na sua vida vai passar, esse tempo que você está passando, que muitas das vezes você pensa que não vai ter fim, que muitas das vezes você pensa que vai ser eterno, vai passar, porque Deus, Ele cuida de nós, porque Deus aqui, Ele está falando que tudo tem o seu tempo, então creia tão somente que o tempo da alegria vai chegar na tua vida, o tempo de vitória, o tempo que você vai sorrir, então vai chegar na sua vida, na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus, fica tão somente com essa palavra, que Deus abençoe a vida de vocês, e creia, creia que tudo tem o seu tempo, e Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo final de semana, e um bom dia a todos!